Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a figura do Major Dutty da NECA na versão Jungle Patrol. Essa figura aqui foi lançada na série 8 em 2013, junto com as figuras do Dutty Jungle Extraction e do Predador Jungle Hunter. Como você sabe, a NECA lançou 7 figuras do Major Dutty na escala 1 para 10. 3 foram elas a versão Jungle Extraction, versão Jungle Patrol, que é essa que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, versão Jungle Encounter, inclusive eu trouxe o Jungle Encounter aqui para fazer uma rápida comparação entre essas duas figuras, o Jungle Disguise, você viu recentemente o review do Disguise aqui no canal, a versão Thermal Vision, a versão do pack Final Battle, aquele pack exclusivo da Toys R Us, e em sétimo lugar uma versão do Major Dutty lançado na Comic Con de San Diego em 2017, uma versão exclusiva de Comic Con, chamada Jungle Briefing, que é uma figura inclusive bem rara, bem difícil de se encontrar. Cada uma dessas figuras aqui do Major Dutty, da NECA, representa uma cena ou uma sequência diferente do filme. No caso aqui da figura do Jungle Patrol, ele representa aquela sequência onde o Blaine é eliminado pelo Jungle Hunter, o Mac faz contato visual com o Predador, e então todos do grupo disparam suas armas ao mesmo tempo, devastando ali parte da floresta, mas sem acertar o Jungle Hunter. E vamos lá, vamos mostrar aqui essa figura para vocês em detalhes, mas antes, se você está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda no canal, mas curte esse conteúdo de review de figuras de ação, principalmente do Predador, Alien vs Predador, eu te convido a se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita coisa bacana vindo aí no canal. E é isso aí, bora para o vídeo, seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. E é isso aí, pessoal, vamos lá para o review da figura. Antes de começar o review aqui, mostrar a figura para vocês em detalhes, vamos só fazer uma rápida comparação aqui dessas duas figuras. Aqui, Jungle, Major Dutty, melhor dizendo, Jungle Encounter e Jungle Patrol. A única diferença, basicamente, entre essas duas figuras aqui, é que o Jungle Patrol tem essa camiseta camuflada, padrão do exército americano, por baixo do colete, e o Jungle Encounter, não, ele está em uma parte do filme que ele já está sem essa camiseta, está só com o colete. Essa é só a título de curiosidade? Essa é a única diferença entre essas duas figuras. Em termos de escultura, em termos de acessórios, ela é a mesma coisa. Aqui, vou aproveitar para desequipar o Dutch, ele traz esse fuzil, fuzil M16, um R-15, disfarçado de M16. Já falei isso para vocês no vídeo, as armas do filme Predador, vou deixar o link aqui no card aqui em cima, se você quiser conferir, mas lá nesse vídeo eu explico para vocês todas as armas utilizadas no filme Predador de 1987. Vale a pena conferir, ficou bem interessante. A faca comando aqui, e traz a pistola Desert Eagle. O Jungle Encounter é a mesma coisa, está aqui o fuzil, o M16 ali nas costas do Dutch, a pistola Desert Eagle e a faca comando. O resto da figura, em termos de acessórios, em termos de articulações, escultura, é tudo a mesma coisa, é a mesma figura. Então, vamos deixar aqui o Dutch Encounter aqui de lado, e vamos lá para os detalhes aqui, dessa figura aqui do Dutch. Essas figuras aqui do Major Dutch, da escala 1 para 10, ficaram bem legais, eu acho que eles conseguiram, a NECA conseguiu aqui um nível de articulação, um nível de escultura bem legal para essas figuras aqui. Essa figura aqui, ela está com um grau de detalhes aqui na escultura bem legal, vamos dar uma passada geral aqui. Ela é a mesma figura, como eu disse para vocês, o body dele, o setup, é o mesmo das outras figuras na escala 1 para 10, só mudando mesmo os acessórios e a roupa, o vestimento aqui da figura. Nesse caso aqui, muda apenas essa questão da camiseta camuflada que o Dutch está usando por baixo do colete aqui, na figura do Jungle Extraction. Por exemplo, já é bem diferente, ele está com outro uniforme, está com um uniforme ali mais completo, representando aí uma das cenas do filme ali, né? Vamos tirar aqui a Desertigo. Quando você sabe, no canal aqui tem um review de várias versões aqui do Dutch já, né? Eu já mostrei para vocês esses acessórios em outras ocasiões, aqui em outros vídeos, mas vamos lá. Vamos lá, uma passada nunca é demais aqui mostrar. Faca Comando aqui, né? Que essas figuras aqui do Dutch Encounter, do Dutch Extraction e do Dutch Jungle Patrol acompanham, né? Bem legal, bem bacana aqui a faquinha aqui, Faca Comando. A pistola Desert Eagle também, para esse tamanho aqui de peça, ficou também com bastante detalhes até. Bem legal, é uma Desert Eagle. Está aí a pistola, todos do grupo, inclusive, do esquadrão ali, usam a pistola Desert Eagle, mas curiosamente nenhum deles dispara a pistola em nenhum momento do filme. E esse fuzil M16 aqui, né? Como eu expliquei para vocês lá no vídeo das armas, ele é um R15, que os armeiros do filme adaptaram para se tornar um M16 com lançador de granadas aqui acoplado, né? Está aqui, ó. Gatilho do lançador de granadas, gatilho do fuzil aqui, né? Então, é um fuzil M16 com lançador de granadas. Bem legal também a escultura dessa peça aqui. Ela tem uma parte bem frágil aqui na frente, que é o cano da arma, ele é bem fino, bem fácil de quebrar isso aqui, tem que tomar bastante cuidado, derrubou de mau jeito aqui, ou manuseou errado, ele quebra mesmo, tem que tomar bastante cuidado, que é uma parte bem frágil aí desse acessório aqui. E seguindo aqui, em termos de articulações, essa figura segue ali no mesmo padrão, né? Cabeça aqui, né? Está com uma amplitude boa aqui de movimento a cabeça. É pino com esfera, né? Então, tem um movimento livre aqui da cabeça. Nos ombros aqui também, ele tem pino com esfera aqui, né? Permite um movimento bem amplo aqui. Um ponto único aqui no cotovelo. Cotovelo da figura. E mão com pino. Mão com pino. Na parte aqui do tórax, ele tem uma articulação lá no meio do tórax. Todas trazem esse mesmo padrão. E tem uma articulação aqui de cintura, né? Padrão com sistema de esferas aqui nas pernas, né? Permite um movimento livre aí das pernas. Um ponto de articulação no joelho, que limita um pouco aqui a amplitude do movimento, né? E aqui no pé, também, um pininho com esfera aqui, ó. Permitindo um movimento livre aí do pé do Major Dutch. Ele tem um detalhe interessante aqui no solado do pé. Dá para ver o detalhe aqui do solado do pé da figura. Bem legal esses detalhes aqui. Na parte de escultura, como eu disse para vocês, ela é a mesma figura, né? Eu acho interessante quando a NECA faz esses personagens com uniforme, né? Com roupa. Os detalhes aqui das dobras, né? Da roupa. Ficou bem legal. Ficou bem interessante. E no rosto aqui do Major Dutch, a NECA, eu percebo uma diferença, uma sutil diferença entre as figuras aqui, né? Algumas com a pintura do olho um pouco torta e outras com esse... Essas marcas aqui que eles fazem no rosto, né? Que são as marcas de guerra, né? As marcas de guerra ali para... Na verdade, essas marcas aqui, elas têm o intuito de... Só uma curiosidade aí, um parênteses. Elas têm o intuito de eliminar o brilho, né? Do rosto. Às vezes está com oleosidade no rosto. Seu olho, dependendo de onde você está, dependendo do quanto furtivo você tem que ser escondido ali na floresta, evitar o brilho da oleosidade ali do rosto, ela tem esse objetivo aí de auxiliar na camuflagem. Então, às vezes, também, em algumas figuras, eu percebo essa pintura um pouco diferente de uma figura para outra. Essa daqui até que está com uma qualidade boa aqui do rosto do Major Dutch, mas eu já vi algumas com o olho bem torto. Essa daqui, essa figura eu peguei usada, de outro colecionador. Está com uma qualidade boa. E é isso aí, pessoal. Está a figura do Major Dutch, versão Jungle Patrol. Não há mais muito o que dizer dessa figura, porque, como eu disse para vocês, ela é a mesma. Mesmo body, mesmo setup. A única diferença aqui entre essa figura e a figura aqui da versão Jungle Encounter é realmente a camiseta camuflada ali por baixo do colete. Vamos colocar aqui de volta os acessórios aqui. Coloca o comando aqui. Tem o coldre aqui da pistola. Desert Eagle. Aí está. E o fuzil. Dá para colocar ele aqui também. Uma figura. Aí está. Nós estamos aí, praticamente, com o set do Major Dutch completo aqui na coleção. Então, faltando apenas aquela figura que é a mais rara de todas, como eu disse para vocês, que é o Major Dutch na versão Jungle Briefing. Versão exclusiva lá da Comic Con de San Diego de 2017. Mas estamos aguardando aí uma oportunidade de trazer essa figura também para a coleção e completar o set das figuras do Major Dutch na escala 1 para 10 aqui da NECA. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que você deixe um like para ajudar esse conteúdo a alcançar outras pessoas, outros fãs, assim como chegou até você. E quero também te lembrar que nós estamos com um grupo lá no Facebook. Universo e Outer BR. Junte-se ao clã. Dá uma passada por lá. Dá uma olhada. Junte-se aí. Está feito o convite aí para você se juntar ao grupo. Compartilhar fotos da sua coleção ou informações interessantes sobre esse universo. Alien Predador. Alien vs. Predador. De quadrinhos, de jogos, de filmes, do que você quiser. Tem uma galera muito bacana lá. Tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. De novo, se você não é inscrito, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita coisa legal vindo aí no canal. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.